Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, Selvageria em Caratinga. Mulher é torturada e incendiada. O crime, segundo os militares, foi cometido por outra mulher. Ainda na cidade, a PM fala sobre os arrombamentos a comércios na região central da cidade. Em Paba, no Vale do Arço, polícia militar prende homem suspeito de envolvimento na execução de uma mulher e de tentativa de homicídio do namorado dela. Em Governador Valadares, no fim de semana, foi realizado evento sobre a importância de combater os crimes contra as mulheres. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record